Aí, fala pessoal, beleza? Eu vou estar mostrando pra vocês aí dando umas dicas sobre painel Não dá pra mostrar do começo esse aqui porque eu já fiz Ali tá a parte de cima dele O CS que é a sigla da minha loja E aqui o símbolo da Savello Brasil Laura, né? Feito na Ticutico Aí, ó Tem um pessoal que acha que é na CNC que faz essas coisas aqui, é na mão E o CS aqui, ó Então, vamos lá Sobre a parte de fiação O suco que eu uso é sempre industrial Dou preferência sempre pra marca Prisma Esse aqui é um KV, ó Então, ele tem a capa anti-chama e a capa normal Que é mais segurança pra você também, né? É de 70 É, pra ligar o falante corneta Eu uso normalmente cabo numerado quando é muito e PP, né? Normal quando não é tanto É... Tem uma coisa que os caras vacilam que é fiação O cara fala Não, você tem que pôr o fio mais grosso e não sei o que Tudo bem, eu concordo Só que é o seguinte Vamos pôr no alto-falante Quem usa cabo de 10mm Tem aí que bota 16 O cara bota 16mm Eu uso esse tipo de terminal aqui Você acha que um fio de 16 encaixa aqui? Não encaixa, velho De 10 não encaixa Você vai perder os pelinhos dele aqui No máximo é 6mm Que vai passar pra aqui Se você for ligar direto É, 10mm Tá legal já Se ligar grave e tal Os caras exageram Lindo Não quer um erro Quanto mais melhor Mas é um gasto Eu acho que é à toa É... Pra fazer conexão de alto-falante Eu sempre uso aqui, ó Terminal de 3 pino É tomada, né? 3 pino 20A Se eu usar aquela de som Não é uma porcaria Não vai funcionar bem Perto dessa, claro Não é a diferença Não tem comparação, né? Tá sempre grave e médio Eu uso isso aqui Beleza? É... Aí eu uso cabo TP Tipo em cornetão Eu costumo usar 1,5 Em médio 2,5 Já tá legal, velho Se exagerar muito Não tem sentido Você vai ter um gasto à toa Agora a alimentação Você não pode vacilar Igual aqui, ó 70 em tudo Tudo Vai 70 aqui 70 aqui Agora outra coisa Essa potência Muito top A esteticão Foi a melhor coisa possível Colocou É... Dois terminal pra cada, né? No caso Eu não vou usar os dois Por quê? Aqui de baixo Aqui vai ter o furo Claro, né? Pra descer o fio O fio vai descer O barramento já tá aqui embaixo Vai dar o quê? 30 centímetros De um fio de 70 Pra potência de 5 mil Já tá legal Não preciso ligar tudo Vou economizar em fio Se você quiser ligar Você liga Nesse caso Vai pro médio Então não tem tanta necessidade Se fosse pro grave Eu até ligaria Aí aqui também De 70 Aqui entra bem mais de 70 De 70 já desce Como é muito perto Também não vejo necessidade Com o fio Muito além de 70 Se eu não me engano Até 120 Dá pra entrar nessa potência Mas é aqui embaixo Já o barramento Vai funcionar Chique Nesse caso aqui Vai 70 Aqui entra 70 Na JFA Aí na usina Já não entra Infelizmente Vai ser 35 A usina aceita Se eu não me engano Vai ser 35 aqui Aqui também Vou dar um jeito De pôr fio 35 Beleza Aí sobre No meu caso Quem usa fio Cabo Passonto Como eu tinha aqueles vermelhos Lá da Permac Essas marcas aí Ele dobra muito fácil Eu posso fazer o furo aqui Vou conseguir derrubar E limpor aqui Agora um cabo desse Industrial Um cabo top Nem fudendo Que você vai conseguir fazer isso Não dobra Dobrar até dobra Vai ficar horrível Você vai ter muito tranco Não vale nem a pena Então no caso Eu vou dar uma distância boa Vou fazer mais ou menos aqui O furo Do de 70 pra cá Pra ele fazer a curva tranquilo Nenhuma coisa desse lado Beleza Vou causar um fio Aqui tudo a mesma coisa Entendeu Furo mais longe Cabo de 70 Aqui já 35 Mais assim Fazer o máximo pra cá possível Tudo pra não ficar sofrendo muito Ah de cabeça Mas tem gente que vacila Eu mesmo no começo Se você quer por pertinho Pra ficar mais bonitinha Caga velho Se vai se matar E fica bonito também Esses cabos Cabo bom Novo Nossa Os outros Olha Chega e fica impressionado Num cabo top Desse aqui Aí no caso Nesse caso O barramento vai ficar escondido Porque não tem lugar pra por Tá no limite Do limite Lá dentro Vão duas baterias De 240 Da Fredra Esse espaço aqui Vai uma fininha laranja De 190 Também estacionada Aí a moldura vai chegar E vai fechar tudo Outra dica Sobre o painel Esse painel vai ser pintado dentro Qualquer painel O certo Pra dar acabamento mais legal Você pega Organiza tudo Do jeito certinho Tem gente que Tipo Botou Combe Beleza Vai e pinta O mais certo É você colocar E fazer a furação toda Toda a furação Completa Você faz Pra ter um acabamento melhor Porque se eu pintar E furar depois Muito provável Vai estourar a tinta Vai lascar Vai arranhar Vai cagar tudo Então aqui não Aqui já tá furado Na onde eu quero Vou fazer todos os furos Pra passar todos os fios Passei os fios Já era Não vou ter que ficar Estourando tinta Correndo risco De zoar alguma coisa E ter que refazer o serviço A dica simples Mas às vezes Você moscando vacila Tanto que eu já fiz isso Como eu não sou perfeito Eu já fiz Outra coisa Sempre dê preferência De deixar sobra Para o furo Não vai fazer um furo Desse tamanho Para passar um cabo Daquele Mas faz sempre Um pouquinho maior Se vai sofrer menos Também É tudo coisa simples Que faz a diferença Eu vou fazer Toda a furação dele aqui E depois Fio um para o 6V Também não faz No zóio não Pega uma madeirinha Coloca aqui Para ficar bonitinho O lugar certinho Riscadinho Bonitinho E tudo Risca com a caneta Perde 20 minutos Sei lá Fazendo Na medida Tudo certinho Seu cliente Vai ficar contente Parece que não Mas o pessoal A maioria Anota esses Esses detalhes Mínimo aí Porque tem gente Que Opa Olhinho aqui Já era Olha aqui Vai ver Tá um furo aqui Outro aqui Tá ligado Você faz um trampo top Não tô falando Só de mim O cara Tem várias gente Que manja pra caralho Aí vai vacilar Num negocinho desse Não dá Então Capricha aí Aí sobre o barramento Nesse O barramento O barramento Não chegou ainda Aqui ó Contra 100% de qualidade Entendeu? Usa o alicate certo Pra apertar Quando chegar na parte de instalação Vou mostrar Gripando esses fios Tudo certinho Fechou? É Na parte de instalação Eu dou uma dica Sobre essa parte Do jeito que eu faço Não quer dizer Que é o melhor jeito Ou que esteja 100% certo Mas pra mim dá certo E se dá pra mim Porque não vai dar pra você Fechou? Já voltei Aí mostrar aqui pra vocês Olha Eu risquei Vou furar ainda Mais rapidão Aqui No meu ver Não tem necessidade De eu fazer um furo Pra cada Cada RCA Então eu pego Meio aqui Isco E sai dois E entra aqui Entendeu? Também um só Pra tudo Vai ficar horrível Mas aqui assim Ainda fica legal Não tem necessidade De fazer um pacado Aí aqui ó Aqui bonitinho Aqui eu vou fazer um pacado Pra ficar mais legal É coisa que se me riscar Tem que riscar É outra dica Que eu quero dar ó De exemplo Quando ele tava aqui Tá bonitinho Só que aconteceu o que? O furo ia dar Bem em cima dessa madeira Então ia cagar Então eu não tive Que pôr mais pra cima Você tem que prestar Atenção nisso Porque se você fura Tudo isso aqui Ela vai ter que ficar Tampando o furo Passando massa Serviço perdido a toa Igual aqui Eu vou ter que passar a massa Mas se eu tivesse furado Sem a tensão Eu ia perder mais tempo Aí entendeu? Aí ó Aí eu boto aqui Tipo um F Porque alto-falante Escrever esse A Não de F Pra não fazer os furos Do tamanho certo Beleza? Eu vou fazer Toda a furação Aí eu uso o broco Assim ó O nome certo Eu não sei falar não Mas Porque não tem Tem broca Mó grossa Mas é mó caro E não entra no furaduro Então Você compra isso aqui Aí Bota na hora você quer Vê mais ou menos A espessura do cabe E vai com o macho Fechou? Tá aí pessoal Tudo furadinho Bonitinho Certo? Agora eu não vou ter problemas Na hora de pintar Pra depois fazer a furação Sempre presta atenção Não esquece de nada Aqui Eu tenho que fazer um corte Porque essa bateria O fio vai dobrar E entrar por aqui Então Sempre presta bem atenção No que você tá fazendo Beleza? Aí o próximo vídeo Vai ser sobre a pintura Que eu não vou emendar nesse Vou deixar pro próximo Eu dou algumas dicas e tal E assim ainda vai seguindo Aí depois Chega na parte da instalação Que deve ser a parte Que as pessoas ficam mais curiosas E tal Aí eu vou mostrar O jeito que eu faço também Vou mostrar todo o passo Pena que não deu pra começar Do começo Fazendo a caixaria Fazendo a pintura da caixaria Mas Sempre tem projeto novo Todo projeto eu vou Mostrando Cada projeto é um projeto Sempre tem alguma coisinha nova Fechou? Tamo junto Quem puder aí Deixar aquele like Compartilhar com um amigo E deixar qualquer Que seja a dúvida No comentário aí Ou aquela mensagem Pra dar aquele apoio Ou crítica também O que vier Tamo junto Fechou? Ah Não deixa de seguir lá não Paraty Magnata E o nome da loja No Instagram É Carcista em Áudio Tá na build Aparaty lá Fechou? Tamo junto Tchau